Estive muito feliz, primeiro, por ver as peças, assim, um conjunto, elas todas juntas, apresentadas. Foi muito intenso, mas foi... mas correu tudo muito bem, muito... Na verdade foi suave, não foi... Eu estava com algum medo, que corresse alguma coisa mal, mas... mas foi tudo a correr bem. Eu adorei o processo, gostei muito, foi uma experiência mesmo boa, conhecer melhor aqueles bailarinos, e trabalhar com eles, porque eles são mesmo muito eficazes, agarram logo o que uma pessoa pede. É muito interessante porque estão mesmo habituados a trabalhar com várias pessoas, acho eu. Eles são clássicos, mas já têm trabalhado com muitos coreógrafos diferentes. E acho que estão muito habituados a moldar-se àquilo que o coreógrafo pede. Portanto, porque as reposições que eu faço lá são muito diferentes da peça nova, da criação nova. São três peças muito diferentes e eles agarraram as três peças muito bem. Procuro o que ele... Primeiro que ele goste do que esteja a fazer, se não gostar, acho que é... Portanto, procuro... é uma procura mútua. Eu também procuro entregar ao intérprete alguma coisa que sinta que lhe vai caber bem, que lhe vai ficar bem. E por isso procuro o contrário também, que ele se dedique ao que está a fazer com corpo e alma. Como exatamente, não sei bem, mas sei que estão sempre quase todas presentes. Eu faço uma coreografia e não existe só um movimento. Existe, mas depois há sempre todo um envolvente, um envolver daquela peça de outros elementos que começam a crescer quase ao mesmo tempo que os movimentos. Às vezes até antes, por exemplo, a música, às vezes aparece antes do que os próprios movimentos e a coreografia. Portanto, há toda uma influência que está sempre presente. Exatamente como não sei dizer, mas acho que é inevitável. Não se consegue estar só com uma área, só a coreografia, sem haver outras interferências. Eu acho que é uma escolha, fiz uma escolha variada, não sei se é nesse sentido a pergunta, mas eu acho que as pessoas podem encontrar vários artistas com características muito próprias deles. Eu vejo-os assim um bocado com um mundo muito único deles. Claro, pois há outras, há sempre referências e coisas que podemos ir buscar, mas acho que cada um é muito particular. Tem um mundo próprio e isso é engraçado, por ter escolhido sete, tentei escolher sete que fossem bastante diferentes. Não sei, eu gosto muito sempre de várias coisas, não sou muito dirigida só a um estilo, a um género. Portanto, se calhar escolhi da mesma forma. Não foi um processo assim fácil de definir, porque eu recebi o convite do Francisco, com as diretrizes do Festival, o que é que eu quero do Festival, eu vi e fiz as escolhas também a pensar no Festival, o que é que é o Festival, o que é que o Festival pretende, não pensar o que é que eu quero programar só, ou o que é que eu gosto, não tem a ver com isso. Eu tentei ser imparcial um bocado, aquilo que eu gosto e não gosto, e estar atento àquilo que o Festival Complicidades queres fazer. E, portanto, houve pessoas que me saltaram logo à cabeça, com o convite, que nem sei, não sei bem porque é que apareceram, mas apareceram logo. E outras que eu fui procurando, houve coisas que me apareceram, que as pessoas faziam propostas, e depois a escolha foi um bocado, tentar conseguir esta variedade de pessoas, de artistas, e depois tentar preencher os refazeres do Festival, que o Francisco é que eu sabe explicar bem. Agora, se as pessoas são tão variadas como eu acho, não sei, porque eu também digo que as minhas peças são todas muito diferentes, e depois há pessoas que encontram coisas muito comuns. Eu não sei como é que vai, eu acho que a dança está sempre bem. E vai estar sempre bem, porque a dança é a dança. O que pode não estar bem são as posturas das pessoas em relação a ela, ou as frustrações de algumas pessoas, ou alegrias, são as coisas que nós fomos à volta dela. Mas a dança é essencial à vida, existe porque existe, e acho que para mim está sempre bem, porque está sempre no seu lugar, que é o lugar da dança.